Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu venho trazendo uma resenha pra você que quer ficar lisa e não quer utilizar a Enem Então hoje eu vou te ensinar a ficar lisa em casa, no chuveiro, olha gente Quem não quer, né? E sem gastar muito dinheiro também, principalmente No vídeo de hoje eu vou falar do shampoo Magic Liss que infelizmente não é compatível com o Enem, tá bom Enezada? Você, que o Zenê não é compatível com o Enem Mas é compatível com outras químicas, então se você quiser ficar lisa Agora você pode com o shampoo Magic Liss O shampoo Magic Liss é da Embeleze E ele promete fios desmaiados, definitivamente você deslumbrante e encantadora Hidratação, praticidade e poder Ele contém colágeno, queratina e mix de óleos Gente, o passo a passo é muito simples Onde você vai lavar o seu cabelo com esse shampoo Depois você vai hidratar e pronto Quem será a próxima vítima agora? Vem cá, tia, vem! Olha, gente Vem, tia, já tem um cabelo quase liso, né? A gente quer achar a pasta, aquele cabelo bem liso, bem alinhado Porque aqui, ó, as onulações, ó Então a gente vai testar o Magic Liss O shampoo que é lisa, gente Fios desmaiados, definidos, você deslumbrante e encantadora Tá ansiosa, tia? Sim Quer o cabelo lisão? Lise E o legal, gente, é que a gente vai fazer isso tudo no banho É o shampoo, tá? É no banho Vou começar molhando o cabelo E passando ele pra limpar Depois que a gente limpar, a gente vai retirar, tá? Lavar normal um minutinho Porque a shampoo tem que deixar um minutinho pra lavar E aí a gente vai retirar Então, tia, já lavou Já tá com o cabelo aqui, ó Tia, o que você achou do cheiro? Achei bem suave, bem gostosinho Então eu vou aplicar no cabelo dela agora Com a minha mão, gente, tá? O produto é pra ser aplicado com mão, na mão Não precisa de luva Não precisa de nada disso E aí como é que a gente vai aplicar, ó? Mexa por mexa Vamos mexando Igual quando a gente faz com o creme, ó De quanto tempo? Ah, uns 15 e 15 Lava e depois passa Lava e depois passa Aí vai deixar de 30 a 40 minutos Aí vai depois Funciona o cabelo cacheado? Funciona o cabelo cacheado E se eu não me engano, também não é compatível com o tio glicolato Vou falar isso Tempo de pausa é o tempo de espera Aí é que diz Cabelos finos, 30 minutos Médios até 40 minutos E grossos 50 minutos O cabelo da minha tia É um cabelo médio Só que como ele tá pintado Ele afina Quando você pinta Quando você descolora O cabelo afina É super normal Porque isso não acontece com a N Mas acontece com as outras glicas Então eu vou deixar 30 minutos E aí ela vai lavar E depois a gente vai hidratar o cabelo Vou secar e pranchar E pronto Ó, agora eu vou usar o Magic Liss, tá? Que é uma máscara de alinhamento O Magic Liss, ele não tem poder de alisamento, gente É uma máscara de alinhamento capilar Ela vai deixar o cabelo com aquele aspecto mais liso Só que ela não alisa O que alisa é o shampoo E a máscara, ela é compatível com todas as químicas Inclusive, o Enem A Magic Liss, gente Fica 20 minutos no cabelo, tá? 20 minutos É bom colocar uma toquinha Não precisa Mas eu gosto de colocar uma toquinha Porque aí potencializa o tratamento Bom resultado, gente A gente queria gravar pra vocês o cabelo seco Mas a tia tem que ir embora Ela não mora aqui, já tá super tarde Então a gente gravou o resultado final No cabelo dela Olha só Que cabelão bonito Agora sim, né tia? Com certeza Fiz uma make, uma empaginada Que a tia tá abatando, tá, linda? Gostou do resultado? Adorei Adorei o cheirinho Adorei a suavidade com o cabelo Gostou, né? Cabelo de rica, né, gente? Chilosíssimo Tá metida ela agora Agora ela tá metida, tá super chique E essa aqui, tia Essa eu vou te dar pra você levar E utilizar em casa Pra manter esse cabelo maravilhoso assim Tá isso, gente Gostou da transformação? Gostou da resenha? Deixa o teu, ó Like, like Aquele like gostoso Que a gente gosta de receber aqui no canal Não esquece Comenta aqui embaixo O que você achou do antes e do depois E também da resenha Sobre a compatibilidade com ele Que eu já contei pra vocês tudinho Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Tchau 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 Tchau